Fala galera! Oi gente! Eu subi quatrocentos de graus, estou morta de questão. Isso. Hoje a gente está aqui em Edmondo e a gente acabou de chegar no Itaú Rio. Está ficando uma festa que a gente não sabe o que é, mas estão jogando água na gente. Os carros cheios de bolas jogando água. Olha aqui, não sabemos o que é isso, mas tem muita gente aqui que está participando desse evento. Olha aqui, eu estou com medo até de me molhar a câmera. Estão jogando água para valer. E muitos carros. Já passaram os cinquenta. Tem vários carros que a gente não sabe, então todo mundo está morta de área. Criança, tá? Tem muita gente aqui que está curioso para entender. Vamos nos informar e voltaremos. Tá, tchau.